Existem pessoas que são máquinas de perder dinheiro. Cuidado porque dinheiro da mão é vendaval. O prêmio que chega rápido pode ir embora com a mesma velocidade. Você vai conhecer agora histórias impressionantes de pessoas que tiraram a sorte grande, mas depois perderam tudo. Quando fala do passado, Antônio olha para cima. Hoje este antigo hotel no centro de Salvador está desativado. Mas foi ali que Antônio passou um ano e meio em seus dias de milionário. Cardápio diferente todos os dias. Cardápio de mulher? É, cardápio de mulher. O ano era 1983. Antônio tinha 19 anos. Quando ganhou na loto. Lembranças boas. Passei muito momento bom aí na minha vida aí nesse hotel. O que era o melhor? O melhor? O conforto. A bebida e as mulheres que vinham para ir. Tinha mulher de todo jeito? Tinha, todo tipo. A moeda naquela época era outra. Mas Antônio ganhou o que hoje seriam 30 milhões de reais. Tanto dinheiro que ele achou que não iria acabar nunca. Quando ganhou na loteria, Antônio não quis comprar casa ou apartamento. Ele preferiu, pela comodidade, morar num hotel, o mais sofisticado da cidade na época. E ele não escolheu um quarto normal, não. Antônio morava na suíte presidencial. Num apartamento parecido com este aqui. Olha só. Com todo o luxo que o dinheiro pode pagar. Era mais ou menos assim o seu quarto? Era. Exatamente isso. Luxo, muito espaço. Muito espaço, fatura, muita mulher. É bom ter dinheiro? Em partes, é. A gente ter tudo na mão, tudo que quiser ter na mão, é bom. O pior vem depois, quando acaba. A gente vê o outro lado da moeda. Restaurantes caros de Salvador ficaram com boa parte da fortuna do ex-milionário. Lugares como este, um dos endereços mais caros da cidade, que hoje Antônio nem pensa em frequentar. No aniversário de 22 anos, por exemplo, o Antônio resolveu pagar a conta de todas as mesas. Como é que foi isso, Antônio? É, no dia do meu aniversário, a partir de meia-noite, eu mandei o som parar. Estava tocando o som ao vivo. Pedi o microfone e falei. Gastão, some todas as mesas, porque hoje eu pago tudo. Na época, Antônio não se preocupava com valores e muito menos com o desperdício. No jantar que pagou para todos os convidados, gastou 20 mil reais. E Antônio seguiu pagando rodadas de uísque para os amigos, diárias de hotel que nem chegava a usar, presentes. Conhecidos também não faltavam para pedir ajuda. Quanto tempo que durou essa vida boa? Em cinco anos. E aí, como é que começou a dar errado? Quando é que o dinheiro acabou? Quando eu comecei a comprar, vamos dizer, carro. Quebrava, eu não ia consertar. Eu largava, comprava outro. A cara, deixa pra lá, não ligava. Comprava moto. Dá problema, furava um pneu. Eu chegava em uma época de roupa, eu usava. Não chegava para mandar para lavar, não. Para mim era descartável. Assim como a bolada que Antônio ganhou, a lotérica em que ele fez o jogo também não existe mais. E será que o Antônio ainda se lembra dos números que mudaram a vida dele? Eu me lembro, 05, 11, 19, 64. Agora, o próximo eu não sei, porque eu jogava sempre esses números e a data do dia que eu jogava. O último número era sempre o dia? É o dia. E você não lembra o dia que você fez o jogo? Naquela época, Antônio custou tanto acreditar que era mesmo um novo rico que passou por quatro lotéricas diferentes para conferir os números sorteados. O próximo passo foi correr para a Caixa Econômica Federal para buscar a bolada. Antônio achou que sairia do banco com o dinheiro no bolso. Eu disse, pô, eu quero levar meu dinheiro, se eu não tem condição, aí me mostrou a quantidade que tinha de dinheiro e disse que não poderia levar. Aí ele mandou me sentar, fez conta, me deu cheque, me deu cartão. Aí eu comecei a gastar. E como gastou? Da fortuna do Antônio não resta hoje um real sequer. Mas o salário hoje é quanto? Hoje tá uma vergonha, tá R$ 500, R$ 600. Quando eu faço outro serviço por fora, chega a mil reais. Aos 46 anos, ele trabalha como faz tudo em um restaurante. Aqui Antônio carrega engradados, limpa as mesas, os banheiros e tira o lixo. Você sabia que ele já foi milionário? Não acredito, velho. Você tá brincando. É sério? Você já tinha ouvido uma história assim antes? Não. Eu sempre jogo, mas nunca tive a sorte de ganhar e não ia fazer isso com o dinheiro. Já o patrão de Antônio diz ter tirado muitas lições do que aconteceu com o empregado. O ser humano, uma parte dele, né? Quando obtém um dinheiro assim fácil, ele não consegue guardar, né? Acha que talvez venha mais com a mesma facilidade que ele ganhou. Antônio é um funcionário dedicado e para completar a renda, aceita todos os bicos possíveis. Nas poucas horas vagas, trabalha como garçom em festas, como pedreiro, como faxineiro. Tudo isso para tentar consertar o maior erro que diz ter cometido na vida. Ele não ajudou a mãe quando tinha condições para isso. Esse é um dos poucos assuntos que tira o sorriso do rosto de Antônio. O sonho dela é fazer uma casinha em cima e eu não tenho condições. Aí eu fico pensando, poxa, por que eu não pensei isso quando eu tinha isso tudo? E isso às vezes me dói muito, porque eu não tenho arrependimento, porque às vezes minha mãe necessita de alguma coisa, eu não tenho como dar. Antônio é o caçula de quatro filhos. Toda a família mora no mesmo terreno. Você pode meter na sua casa, dona Flor? Dá licença, hein? Dá licença, pode entrar, porque a casa é humilde, mas... Eu posso ter nascido a todo mundo. Conhecemos também Deise, a filha de Antônio. Ela mora em outra casa no terreno da família. Antônio hoje é separado, mas conheceu a mãe de Deise na época em que ainda tinha dinheiro. A filha, porém, não tem nenhuma lembrança do pai milionário. Ô Deise, se seu pai ainda tivesse dinheiro, será que a vida ia ser muito diferente? Com certeza. O que seria diferente, você acha? A gente ia ter uma vida melhor, crescer mais a casa e o sonho dele é ter um carro. Ele queria ter um carro. Você tem carro? Já teve? Dinheiro não dá ainda não. Dona Flor tem tanto orgulho do filho que nem pensa nele milionário. Se pudesse fazer um pedido, só gostaria que a vida fosse um pouco mais fácil. Não sei. Se ele ganhasse de novo, por exemplo, se tivesse a sorte duas vezes, o senhor acha que a pessoa tem sorte duas vezes na vida? Deus pode fazer tudo, né? Se ele ganhar, eu queria mesmo, só para não faltar nada a minha geladeira, para comer minha sozinha que eu quero. Quero que eu dê uma coisa que a minha coisa não tem. Antônio também aprendeu a sonhar com pouco. Se eu pudesse, é o que eu estava dizendo, terminar de ajeitar essa casa e dar a ela um conforto melhor. Então, eu fico olhando assim, eu olho aqui para dentro de casa e vejo tanta coisa que eu poderia fazer, ter feito, e hoje eu não vou poder fazer. Isso que dói. É. Antônio, você é mais feliz hoje ou você era mais feliz quando você tinha muito dinheiro? Para falar a verdade, aparentemente era naquela época, mas agora hoje eu sou mais feliz. Por quê? Porque hoje eu vivo a realidade. E naquela época eu vivia a fantasia.